bom dia bom dia pessoal bom dia hoje dia 7 de janeiro 2016 aqui na suíça na cidade de los ano são nove horas e 51 minutos ou seja são três horas a mais de que no brasil a temperatura que está em torno de 45 graus não está extremamente frio pra pro lugar não e vou contar uma coisa para vocês e vocês sabem que eu sempre viajei por tudo esse brasil são e todos os lugares a gente sempre está havendo algumas coisas diferentes e antes do mais nada quero agradecer a todo mundo aí os novos inscritos no canal e no youtube só de ontem para hoje foi mais de 108 170 inscritos e em dois meses foram 20 mil inscritos de setembro para cá outubro praticamente final de setembro até agora foram 20 mil inscritos quem tem canal no youtube sabe que isso não é tão fácil e se tivesse um ou nenhum eu ia tá fazendo vídeo do mesmo jeito porque pelo menos eu salvo meus vídeos em nuvem para quando ficar velhinho ficar assistindo então mas eu agradeço de coração aí e menos de outubro para cá foram mais de 20 mil inscritos tem gente tem que tá com 10 anos no canal aí não tem três mil inscritos mas isso é insignificante não importa se tem um 10 20 mil e para pegar a gente já é que o símbolo da suíça é isso que nem de cera não é uma maçã de verdade ó não sei como que os caras é gravar aqui ó um ano de um ano aniversário de um ano gravar é maçã mesmo não é de cera não é bacana em o chocolate em suíço com o detonado daqui a pouco um docinho aqui de istambul que já comi uma metade aqui aqui da turquia mas não é isso o caso e a gente quando é a infância que vivia no interior eles contavam muita história para gente eu vou mostrar uma sequência para vocês agora não lembro o nome daquele posto tem um posto na rodovia dom pedro quem vem de atibaia para campinas acho que é borba gato não como que é o nome daquele posto né três irmãos ali perto daquela represa olha tô com o nome na boca ele não sai rapaz o pessoal me ajuda e coloca o nome aí depois pra mim três irmãos três irmãos né não é três irmãos borba gato também não o pessoal do trecho sábio naquele quem vem de atibaia para campinas é um dos postos que mais para ali um meio perigosinho também porque aquela região ali para roubar caminhão é como é bem 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 triste viu muitas rodovias mais visada é a dom pedro é mais visada para rouba principalmente chegando perto de campinas atibaia que lugar ali é um triângulo das bermudas para assumir caminhão em e já soube de vários relatos mas gente a história seguinte como eu tô aqui de férias os meus cursos aí não começaram ainda esse ano né vou contar uma situação existe eu sei que tô gostando gosto de tirar foto da estrada de animais de insetos quem me acompanha muitos anos aí no facebook e nos canais aí de de da rede social sabe que eu gosto sempre de tirar foto de flor paisagem comida é um hobby meu para alguns parece problema eu gosto e eu vou mostrar na sequência do vídeo aí no finalzinho uma coisa interessante interessante para vocês chama-se as formigas de ouro e é muito difícil é raramente acha elas viver essas formigas eu tirei lá numa árvore lá perto desse posto ali na na rodovia Dom Pedro no estado de São Paulo uma rodovia que liga ali que vem lá da Dutra vem lá da Carvalho Pinto rodovia todas elas ali que se liga de São Paulo essa rodovia bom então ela liga ali de Atibaia até Campinas esse vídeo ele vai ter um pouco meio emendado aí porque eu tô gravando ele em alta resolução e ele vai gravar cinco cinco minutos aí depois eu vou emendar para vocês para fazer um vídeo bem bacaninho então vocês dão uma olhada aí na sequência aí que eu vou explicar primeiro vou explicar vocês verem as fotos então gente essas formigas antigamente eles falavam os scrapes só contém eu lembro que isso é tudo história fictícia eu não sei nada sobre isso se existe alguma ciência por trás disso alguma coisa é a história da carochinha que se diz que contava diz que elas elas essas formigas elas entram no oco da árvore e vão para profundeza lá da terra não sei quantos metros 100 200 metros 100 metros e elas normalmente elas se alojam em lugares onde tem tem ouro uma espécie de minério ouro é os antigos falavam muito que ela ela de tanto elas transitarem nesse caminho onde tinha ouro elas ficaram com com essa bundinha toda dourada vocês vão ver na foto elas são realmente dourado um brilho intenso parece uma pedrinha de ouro se a bunda dela e quando elas elas saem do subterrâneo que ela vem a flora na árvore que essa essa que eu tirei era um tronco de árvore era uma árvore muito antiga normalmente são árvores centenárias que elas são locada por dentro elas na profundeza dessas raízes uns diz que é onde o jesuíte escondiu a quantidade de ouro essas coisas pó de ouro os escravos tinha ou até mesmo é jazida natural de ouro né onde elas é tem o tranço dela por dentro dessa jazida de ouro ante esse pó de ouro que forma a essa película na bunda dela e eu particularmente não sei se isso é verdade ou não mas é a história da carachinha que contava antigamente deve haver uma explicação científica para isso obviamente mas é interessante então eu resolvi fazer um vídeo porque sempre que a gente está andando na estrada a gente procura registrar esse tipo de coisa aí porque às vezes um pequeno clique um pequeno registro é coisa que você vai guardar para sempre eu sempre ouvia falar dessas formigas de ouro mas eu nunca tinha visto só tinha visto foto algumas coisas que alguém contava mas eu tive a oportunidade de filmar elas aliás fotografar elas e mostrar para vocês ali eu estou dizendo até o ponto onde que elas estão ela normalmente não sai no inverno sai mais no calor no verão né evidente e para buscar folha algumas coisas para se manter no ninho e é interessante vocês vão ver que ela tem uma bundinha que realmente olha é incrível brilha é na foto não dá para ver tão bem mas ela brilha brilha muito assim parece uma pedrinha de ouro assim não é é um metal mesmo incrível elas parecem ser feita roboticamente esse formiguinho e tá aí para vocês um relato de estrada que eu sempre gostei de fazer isso e sempre que você tiver uma câmera um celular alguma coisa se filma fotografa gente isso é muito interessante são coisas que às vezes você nunca mais vai ver um pato mergulhando ou alguma coisa uma uma simples estrela um 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 clarão é legal você tá sempre ligado com a câmera que você pode ir às vezes fazer um relato bem bacana galera um abraço para vocês aí só tô fazendo um videozinho aí para dar um um uma boa quinta-feira para vocês aí final de semana tá chegando estamos aqui na cidade de lousane na suíça na europa é agora mesmo tava dando uma estudada vou tomar um café tem que aprender a língua francesa fazer isso aqui tá um processo de adaptação aí para logo logo correr atrás do caminhão aí pegar um caminhão se possível e tem que haver uma adaptação não é chegar no país assim já falei todo dia tem gente perguntando todo dia todo dia todo dia todo dia chega encher o saco hoje que tá fazendo aí vai voltar a trabalhar com o caminhão já se largou o caminhão cara pô Deus vídeo antigo então é então me faz adaptação pergunta para quem tá no estrangeiro aí muito tempo que não é simplesmente você descer do avião e no outro dia começar a trabalhar tem que haver uma legalização documentação essas coisas errada toda bom dia dá uma olhada nas formiguinhas aí e veja para mim aí se alguém tiver alguma informação vou ficar curioso eu vou ler viu isso é uma história antiga que conto né mas é bonita interessante valeu galera bom dia para todo mundo aí bom final de semana tudo de bom um abraço e aí o e aí o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto